O Brasil de Pelotas é um adversário que mostra muita força dentro de casa e já está com a sua situação definida na Série B. Como enfrentar um adversário com essas características? Eu acho que a gente tem que continuar mantendo o nosso jeito de jogar. No primeiro turno tivemos um jogo difícil contra eles em casa, mas conseguimos sair vitoriosos. É continuar fazendo o que a gente tem feito nos jogos, em cima do nosso padrão, do que a comissão vai nos passar, continua nos passando em todos os jogos para a gente conseguir esse resultado. O América está um ponto na frente da Chapecoense e nove pontos estão em disputa. Que vacilos o time não pode cometer para não ser ultrapassado nesse momento decisivo? Esse momento decisivo é o momento de assumir a responsabilidade de vencer os jogos, pois a gente depende somente de nós. Mesmo que os três jogos são muito difíceis, a gente sabe, mas a gente impor o nosso ritmo e fazer de tudo para sair vitorioso para a gente terminar essa temporada com esse título. Ademir, no primeiro turno você foi bastante feliz no confronto com o Brasil, anotou dois gols, sendo deles um golaço. Você considera que foi uma de suas melhores atuações na temporada, aquela partida e também um dos seus gols mais bonitos? Eu creio que sim, foi uma das melhores atuações nessa temporada, juntamente com vários jogos que eu pude fazer bons jogos e fazer dois gols. Uma felicidade que eu tive a primeira vez na carreira. Mas estou feliz, estou feliz porque passou e focado no jogo de amanhã para a gente fazer um bom jogo e sair com um resultado positivo nessa busca desse título, que é um sonho não só do meu, mas de todo o grupo e de toda a diretoria. Desta vez o duelo será fora de casa e o América, além da luta pelo título, também defende o posto de melhor visitante da Série B. Acredita que uma vitória nessa terça-feira passa a ser fundamental para o objetivo da equipe? Com certeza é fundamental, né? Agora todas as vitórias são fundamentais, né? Pois faltando três jogos apenas, então a gente tem que ir com muita força, com muito foco para poder sair vitorioso. Ademir, ao longo da Série B, em alguns momentos, alguns jogadores foram desfalques, mas quem entrou pôde ajudar nessa campanha vitoriosa que a América teve, obtendo acesso. O que você vê a força do grupo durante essa campanha? O nosso grupo é um grupo muito unido, muito forte, um grupo que valoriza todos que entraram, deram conta do recado, fizeram a sua parte, sua contribuição, juntamente com a comissão, que é uma comissão muito qualificada, que nos passa as coisas antes dos jogos, que a gente tem o dever de cumprir. Então eu creio que essa união, comissão jogador de diretoria, prevaleceu nessa bela campanha que a gente está fazendo.